Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Totele News, eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui neste canal eu comento sobre notícias do mundo automotivo todos os dias às 19h, sempre alegrar sua janta, mas de vez em quando quando as notícias estão meio fracas e não tem muito o que eu queira comentar, a gente faz alguns vídeos um pouquinho diferentes aqui no canal, estamos aí aguardando ansiosamente pelo lançamento do McLaren W1, então até lá vamos dar uma variada aqui, mas você está bom aí meu cara? Tomar que você esteja muito bom, eu estou bom daqui também, e vamos hoje configurar um Corvette Z06, mas eu vou interromper rapidinho o vídeo só para lembrar vocês que está rolando a promoção aqui do canal, por apenas R$1 você compra o acesso ao nosso grupo no WhatsApp e acesso a um vídeo secreto também, e no dia 15 vai rolar o sorteio que um de vocês vai ganhar um console novo, o ganhador poderá escolher entre um Playstation 5 Slim ou um Xbox Series X, o dia do sorteio está chegando, então aproveita, o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Tamo junto! Ok, voltando então para o vídeo, eu acho que eu tenho um vídeo configurando um Corvette Corvette C8, e eu lembro que eu tenho um vídeo também do Corvette ZR1 no lançamento, né? Mas esse aqui é o Corvette Z06, este carinha aqui, ele usa um motor LT6, que é o 5.5 litros V8 de virabreaking plano e duplo comando de válvulas, né? D-O-H-C, até onde eu me lembro, então onde vai meu conhecimento, tem um avião passando, espero que não pegue no áudio, então onde vai meu conhecimento, este aqui é para ser o carro com motor V8 naturalmente aspirado, mais potente e original de fábrica, produzido em série, é bem específico, mas enfim, vindo de uma Chevrolet que até hoje vende o 6.2 com comando dentro do bloco, para os caras fazerem um V8 aspirado de 670 cavalos, isso aqui é um completo de um choque, e é com base nesse cara aqui que colocaram os dois turbo compressores e fizeram a versão de 1064 HP que está no Corvette ZR1. Sinceramente, eu acho impressionante o ZR1, sim, o ZR1, eu falei no vídeo lá que é incrível o tanto de potência que eles trouxeram para esse carro, o ZR1 está hoje em um patamar lá para brigar já com gente grande mesmo, para brigar com o Revuelto, para brigar com a galerinha do topo da cadeia alimentar, né, dos super esportivos mundiais, só que tem algo no Z06 que faz eu me interessar mais por ele até, ainda mais que esse configurador novo aqui que está maravilhoso, a Chevrolet fez um configurador lindo, de novo, né, eu não acho que as pessoas compram carros por conta do configurador, mas eu acho que é legal quando as marcas se dedicam a fazer um configurador assim bacana, porque isso aqui, pessoas como eu geram conteúdo, muito, muito, né, vai ficar curiando o site, e é marketing, né, faz parte do marketing. E tem algo no Z06 que me chama mais atenção, acho que é justamente esse fato dele ser aspirado, né, ele ser naturalmente aspirado. Me passa uma vibe de que ele tem um pouco de diversão, mas ainda assim, se você der pé fundo, ele vai te assustar. Gosto muito do Z06, o Z06 acho que nessa geração C8 é o meu favorito. E a gente tá vendo aqui algumas cores aqui, eu já gostei bastante desse Touch Red aqui, Corvette no vermelho Totelian, parece um pouquinho isso daqui. O Riptide Blue Metallic também ficou legal, mas esse aqui tá lembrando muito a cor do Corvette E-Ray, né, vamos tentar distanciar. O Corvette 06 eu sempre associo no meu cérebro a cor laranja dele, não sei se vocês também tem isso. O amarelo também, né, amarelo também, desde o C6, que eu lembro bastante do Z06, sempre amarelo ou laranja. Eu acho que eu ainda não tinha visto o C8 amarelo, eu gostei dele amarelo. Eu vou deixar ele amarelo, eu vou fazer um carro amarelo hoje, vamos fazer diferente. Deixa eu só ver esse aqui, Red Mist Metallic Tint Coat. Aí você comprar um Corvette e pintar de cinza, você tá no ápice da crise da minha idade nos Estados Unidos, né, pelo amor de Deus. O que que tem isso aqui? Teto transparente. Ah, ele é targa isso aqui, ó, tem um recorte, ó. O Z06 é targa, caralho, ó. Só o teto targa de fibra de carbono, vamos ver como fica. Não, não tá legal, não tá legal. Por ser targa, tem essa faixa aqui da estrutura por cima do parabrisa que não fica bom. Tira o teto de fibra de carbono. Caro e feio. Rodas. Mas ultimamente eu tô tendo uma tendência a gostar mais de carros assim, ó, com uma cor chamativa e a roda na tonalidade original da liga leve mesmo. Ou do magnésio, sei lá, do alumínio. Toda a tonalidade ali natural dos metais utilizados. Ultimamente eu não tô mais tão empenhado assim em todo carro que eu vejo tem que ser roda preta. Porque eu teve uma fase que, meu Deus do céu, qualquer carro de roda preta eu já gostava. Tá vendo, ó, tipo, combina porque, né, como é um carro esportivo, ele tem várias peças de fibra de carbono aqui, tem umas peças pretas, então não é como se não combinasse. Mas ultimamente eu tô mais nessa vibe aqui, ó. Não sei vocês. Deixa eu ver esse outro modelo de roda aqui, talvez esse aqui seja até mais bonito. O site tá lindo, mas demora um pouquinho pra carregar. Vamos ver. É, essa aqui tá mais legal, hein. Tá mais cara de Corvette, hein. Não sei o que vocês vão achar nos comentários aí, mas eu acho que eu gostei mais dessa aqui. Não, essa daqui é mais cara de Corvette. Porque ela tem só a face aqui, digamos que cromada, né. A roda de alumínio forjado, uau. Eu gostei dessa aqui, que só as pontinhas aqui estão polidas, né, pra dar aquele brilho. É melhor assim do que aquelas rodas pretas com a face diamantada, né. Eu gostei mais dessa daqui que ele puliu só as bordinhas. E essa outra aqui? Essa aqui é o... Ah, essa daqui ela pega aquela lógica inverte, ó. A parte de dentro aqui tá preto. Todas as partes internas estão pretas, a parte externa tá na cor normal do alumínio mesmo. Esquisita. Acho que essa roda aqui combinaria mais com o E-Ray. Tem uma carinha de roda de carro elétrico. O aro preto com a base da roda na cor do alumínio normal. Essa daqui. Isso aqui é questionável. Isso aqui é questionável. A roda dourada. A roda dourada eu acho que ela combinaria com esse Riptide Blue Metallic, né. Combinou pra caralho. Combinou pra caralho, mas daí já fica uma coisa meio... Meio Subaru, né. Azul de roda dourada. Talvez ficaria bom também com esse Red Mist aqui, vamos ver. Também fica bom, mas eu vou manter no amarelo ainda. Vamos voltar pro amarelo. Uh, as rodas de fibra de carbono. Uau. 11 mil... 11 mil dólares na roda de fibra de carbono. Puta merda. Essa aqui, acho que na geração passada, eles usavam na versão do carro laranja, né. Fica muito cara de Z06 também. Agora eu estou na dúvida se eu pego, se eu monto esse laranja com a roda de fibra de carbono ou o meu amarelão. Puta, eu gostei pra cacete dele laranja com essa roda de fibra de carbono. Eu caio em contradição muito fácil, né. Eu tinha acabado de falar que eu gosto da roda na cor natural do alumínio. Aí eu clico na de fibra de carbono e já... Uau, que incrível. Essa daqui ficou ainda mais legal porque é a fibra de carbono exposta mesmo, né. Aquela ali tinha meio que uma pintura por cima. Pô, tá bonito pra cacete isso aqui, hein. Você vê que agora com essa faixinha vermelha não tá legal. Vamos deixar. Vamos tirar a faixinha vermelha e deixar a fibra de carbono exposta aqui na roda. 13 mil dólares. Meu Deus do céu. É, vai ficar assim. Uau. Vai ficar assim. Puta merda. Não, é legal que tem quantas opções de roda aqui? Tem quatro desenhos de roda e uma cacetada de opções de configurações dessas mesmas rodas. 11 combinações possíveis de roda e aí você tem 10 cores. Então isso aqui, só com isso daqui já gera então 110 combinações possíveis do carro, né. Fora as três do teto ainda, já vai pra 300 e poucos combinações. Pô, tem opção pra caramba. Aí chegamos no clichê aqui, né. Mas no fundo todo clichê tem uma razão por trás, né. A pinça vermelha sempre fica mais legal. A pinça verde o meu cérebro já associa com carros elétricos também. O que que é isso aqui? Center caps. Ah, são aquelas calotinhas ali do cubo da roda. 250 dólares. Vai se fudinho, mano. 250 dólares. Com a tampinha de roda. Meu Deus do céu. Vamos botar esse parafuso aqui, ó, que ele é complexo, só pra poder irritar os borracheiros. Aí chegamos nas frescuras, né, que são as faixas, né. Nossa, meu Deus do céu. Tem uma borda amarela que eu não tinha visto ali. Urgh, brother. Urgh. What's that? What's that, brother? Mil dólares pra deixar o carro mais feio. Tem que ser um gênio, né. Tá, essa com a faixa preta, com a linhazinha branca não ficou tão ruim. Mas ainda assim é muito ruim. Esse Corvette não combina com faixa, mano. Então tudo isso daqui de combinações foi só pro exterior. Caramba. Vamos pra parte de dentro agora aqui. O interior do Corvette C8 é uma coisa que eu amo também. Eu acho muito, muito legal. Essa forma aqui parece um cockpit de caça aqui, ó. Em volta de você. Muito legal. Isso dificulta, né, caso você queira ter algum tipo de contato físico com quem tiver no passageiro, né. Mas ainda assim fica bem legal. Por algum motivo essa coluna brega de botão aqui, isso aqui me atrai porque fica tudo no acesso pra mão aqui. E se eles fossem com essa parte vazada aqui ia ficar uma coisa meio Aston Martin também, né. Pra o passageiro segurar. Então eu não sei. Tem algo aqui desse interior que me agrada muito. A tela também, tipo, a tela não é tão gigante e ela tá voltada pro motorista, né. Então imagino que seja uma coisa mais pra você configurar parâmetros do carro, né. Pra você ter aquele modo de track day também, né, que você vai fazendo a telemetria. Não parece ser uma coisa muito de entretenimento, assim. E também o próprio carro em si, o próprio Corvette Z06 já é o entretenimento. Você não precisa ter um tablet gigante no meio disso daqui. Seria burrice. Mas eu só mudaria o volante. Só o volante de dois raios que eu acho uma das coisas mais bregas do design automotivo atual. Fora isso, esse interior pra mim é maravilhoso. Vamos ver o que temos de opção. Ele laranja com o interior vermelho não vai ficar bom. Eu não gosto muito de interior, assim, com esses tons de cinza muito claro. Uma coisa meio Hyundai início dos anos 2000. Mas bem que são só os bancos, né. Acho que ainda assim eu gosto mais desse banco preto perfuradinho aqui, ó. O que temos aqui? Competition Sport Bucket Seats. Mais 1.600 dólares. O que muda? É um banco com mais abas aqui? Não mudou nada no configurador? Ué. Ah, agora mudou. Hum. É realmente um banco que vai te prender mais. Tem um extensorzinho aqui pro joelho. Orange Seat Belt Color. Vamos botar o cinto de segurança. Laranja. 495 euros. Meu Deus do céu. Só pro cinto de segurança combinar com a parte externa do carro. Aí tem um monte de tranqueirada aqui. Tem os tapetes. Tem um negócio de borracha aqui pra sujeira. Um monte de coisa pra você torrar dinheiro. Uh. Agora chegamos em algo legal. Os aerofólios. Que é polêmica, hein. Eu acho esse aerofólio do Z06 bem feio. Esse formato dele. Tipo, bem feinho, viu. Mas, apesar de feio esse aerofólio, eu acho que ele deve ter uma função aerodinâmica boa, né. E o Z06 precisa. Vamos colocar, vai. Nossa, eu acabei fazendo ele laranja com fibra de carbono, que é a cor do lançamento. Caramba. Eu tô me achando diferentão aqui. Fiz o carro igual todo mundo. Não. Vamos fazer diferente. Cara, eu sem querer fiz o carro igual do Prez Elise. Puta, que pariu. Mas ficou lindo. É, esse aerofólio é questionável, mas ainda assim combina com esse jeitão do carro. Ah, então vai ser um conversivo dele que é 7 mil dólares mais caro. Então, o máximo que eu conseguiria fazer seria chegar nos 160 mil dólares. É, então isso aqui realmente, acho que a teoria lá tava certa, né. De que o ZR1, ele vai começar no mínimo do mínimo os 150 mil e vai até os 200, 130 mil dólares o ZR1. E o Zora dos 200 até quase 300 mil dólares. Pra ficar ainda assim abaixo do Revolta. Faz total sentido. Deixa eu ver se com todo esse kit... Ah, não. Tem mais opções aqui, ó. Banco de GT2, Performance, Data, Video Recorder, né. 3LZ. Pena que não tem opção de câmbio manual, hein. Olha, nesse pacote mais caro que eu coloquei o volante foi com a base de fio de carbono aqui também. A base em cima ficou mais legal. Consegui deixar mais caro. 164 mil dólares. Que que eu fiz agora dessa vez? Vamos ver se ele carrega aqui, ó. Vamos lá, carrega. Carrega, site. Eu fiz o pacote do Z06, o pacote mais completo, né. O pacote aerodinâmico. Só que ele é amarelo e ficou mais legal. Pronto. É esse aqui. Esse é o meu Corvette. Não, e o foda é que com o preço de um Mustang GTD dá pra comprar um desse. E um Corvette Ray. Dá pra você ter os dois na garagem com o preço de um Mustang GTD. Mas enfim, essa aqui foi a minha diversão do dia mexendo no configurador. Esse foi o meu Corvette Z06 amarelaço com kit aerodinâmico de fio de carbono. Gostou? Se você quiser, entre no site do configurador do Z06, faça a sua versão, seja ela bonita assim ou cancerida, e me manda lá nos stories do Instagram e me marca pra eu ver. Beleza? Fico por aqui. Muito obrigado. Assista o vídeo do Corvette ZR1 pra você ficar atualizado. Tamo junto e até o próximo vídeo amanhã. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!